Pessoal, uma dica para as mulheres lindas, para deixar o cabelo bonito, ficar hidratado, você faz a hidratação, quando você começa a lavar a roupa, estou lavando roupa, eu já fiz um vídeo da faxina na casa, estou lavando roupa também, já está tudo aqui, vou pôr ali para torcer, e estou hidratando o cabelo, aproveitando que estou lavando roupa, estou fazendo hidratação no cabelo, depois eu tomo um banho, o cabelo fica lindo e maravilhoso, olha o sol lá fora, aí eu vou torcer essas roupas, e a hidratação lá vai, vai ficar mais lindo. Aí gente, continuando lavando, vamos dar hidratação no cabelo. Terminei de lavar roupa e tomei um banho, a hidratação deu certo, o cabelo ficou cacheado, deu umas macetadas para ficar cacheado, e tomei um banho, deu uma arrumada, né, vamos ver o que promete a noite, né, a gente vai na igreja, tem show na rua hoje. Já, não vai não, né, e você vai? Não sei, se eu tiver melhor eu vou para a igreja. É, então tá. É, então tá. Tchau.